Notas musicais. A nota musical é o sinal que representa os sons graficamente. São sete. Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. As notas escritas de maneira consecutiva formam uma escala, que pode ser ascendente ou descendente. Então, vejamos aqui. É super importante que você decore a sequência aqui. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E voltando também. Si, lá, sol, fá, mi, ré e dó. Então, fica treinando o dia inteiro. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Si, lá, sol, fá, mi, ré e dó. E vai decorando essa sequência. Aqui nós temos a escala de dó a dó. Então, aqui foram posicionadas as notinhas no pentagrama. Essas figuras foram posicionadas. Então, foi colocada a clave de sol aqui. Então, a partir do momento que coloca-se a clave, elas ganham nomes. Então, a clave de sol, lembrando aqui, ela é na segunda linha. Então, a nota que foi colocada aqui na segunda linha é sol. Então, você já aprendeu aqui em cima que depois do sol vem o lá. Então, aqui nós sabemos que na segunda linha é sol. Depois do sol aqui, esse primeiro, esse segundo espaço, na verdade, ele chama-se lá. A figura que foi colocada aqui chama-se lá. E a partir desse sol, você acha o nome das demais figuras. Então, sol, fá, mi, ré, ou então sol, lá, si, dó. Então, a escala é uma sequência que pode ser ascendente, subindo, ou descendente, descendo. Então, inicialmente, é importante que você decore, tanto subindo quanto descendo, todos esses nomes aí de notas. Porque a partitura vai ser bem, normalmente não tem notas assim na sequência. Tem notas de alturas diferentes. Mas, inicialmente, é importante que você decore dessa maneira. Então, vamos fazer aqui um exercício. Decore o nome das notas na clave de sol. A bolinha vermelha pulará sobre as semibreves e você dirá o nome da nota. Está vendo aqui a bolinha vermelha? Então, ela vai pular em cima das semibreves. E aonde ela bater, você vai falar o nome da nota. Então, eu vou começar com você. Eu vou falar junto com você até a nota mi. Depois, aqui, quando ela bater no fá aqui, aí você fala. Onde ela for, você vai falando o nome dela. Vamos lá, então. Um, dois, três. Dó, ré, mi. É isso aí. Você reparou uma coisa? Que a bolinha foi, ela saiu daqui. Então, saiu da esquerda para a direita e depois ela voltou. Isso daqui, que a gente fez agora, é apenas um exercício. Na hora que você for ler uma partitura, você sempre vai ler da esquerda para a direita. Então, a bolinha partindo aqui da esquerda para a direita. Você nunca vai ler dessa forma, indo e voltando. Isso aqui somente foi um exercício. Nota. A palavra escala tem sua origem no latim. Escala. Que significa escada. Então, você tem a sua escada aí na sua casa? Vamos subir aqui a escada. Onde a bolinha vermelha for, você vai falar o nome da nota. Vamos lá? Um, dois, três. Dó, ré, mi. É isso aí. A gente subiu as escadas. É uma escala ascendente. Nós temos aqui as notas de dó até dó. Então, subimos aqui uma escada. Agora que nós subimos, vamos descer. Então, onde a bolinha vermelha for, você fala o nome da nota. Um, dois, três. Dó, si, lá. É isso aí. Descemos a escada. É uma escala descendente. Agora, vamos exercitar, vamos subir e descer a escada. Onde a bolinha for, você fala o nome. Um, dois, três. Dó, ré, mi. É isso aí. Notas musicais. Agora que conhecemos as figuras, as fórmulas de compasso, o pentagrama, as claves, a nota musical, podemos determinar o nome da figura, o seu valor e a sua altura. Então, nós estudamos desde o módulo 1 até aqui, nesse módulo 4. E nós aprendemos o quê? As figuras, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. Também estudamos as fórmulas de compasso. É um pouquinho das fórmulas de compasso. São, por exemplo, 2 por 4, 3 por 4, 4 por 4 e assim por diante. Nós estudamos agora, nesse quarto módulo, o pentagrama ou pauta, que são um conjunto de cinco linhas e quatro espaços. Também estudamos aqui as claves de sol, de fá, de dó. E, agora há pouco, nós estudamos quais são as notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, através desses conhecimentos, o que nós podemos determinar quando a gente olhar para uma partitura? O nome da figura. Então, nós temos aqui, ó, esse pequeno trecho aqui, as linhas e espaços, né? Está aqui, ó, o nome da figura. Qual que é? Uma semibreve. Ela foi posicionada aqui. Então, figura semibreve. Qual que é o seu valor? O valor dessa semibreve, quantos tempos o som dura, é determinado pelo quê? Pela fórmula de compasso, 4 por 4, 4 semínimas por compasso. Já que são 4 semínimas, a semibreve, ela equivale a essas 4 semínimas. E a sua altura? A altura é determinada pela clave. Então, nós temos a clave de sol. Ela é mais aguda em relação às demais claves, a clave de fá e a clave de dó. Então, é importante essa análise, né? Sempre quando você for pegar uma partitura, dá uma olhada na clave que você está tocando, na fórmula de compasso, que a partir dessa fórmula de compasso, as notas aí terão os seus valores, né? Então, a figura aqui desse exemplo é a semibreve. E a nota, nota sol, por causa da clave. A nota, ela tem o quê, né? O que que tem uma nota? Ela tem nome, ela tem valor e ela tem altura. Nós temos aqui na sequência o valor dela, 4 tempos. Então, aqui, 4 por 4, 4 semínimas por compasso. Está aqui, uma, duas, três, quatro semínimas. Fechou o compasso. Duas semínimas cabem dentro de uma mínima. Essas outras duas, dentro da mínima. Então, repare, dentro desse compasso cabem duas mínimas. Qual a figura que preenche o tempo completamente? É a semibreve. Então, ela ocupa todo o compasso. Ela dura esses quatro tempos aqui. E só para reforçar aqui, a gente tinha estudado essa tabela dos valores comparativos, né? Da divisão proporcional de valores, 4 por 4, 4 semínimas, né? O número que vem abaixo é a semínima. 4 semínimas. Alguns países utilizam as sete primeiras letras do alfabeto para a representação das notas. Nós temos a letra A, Lá, B, Si, C, Dó, D, Ré, E, Mi, F, Fá, G, Sol. Então, essas letras são importantes por quê? Porque, às vezes, você tem, por exemplo, um afinador eletrônico. Ele, na hora que você está afinando o seu instrumento, o violino, por exemplo, ele aparece a letra A. O aparelho, ele está aferindo aí que o seu instrumento está produzindo um som, né? A nota Lá. Esse som é a nota Lá. Então, aí você já sabe que o A é de Lá. Se, por exemplo, aparecer a letra B, então você está afinando errado, né? Então, tem que aparecer a letra certa. Então, é importante também ter esse conhecimento aí. Às vezes, você vai comprar uma corda que vem escrito lá. Letra A, no violino, por exemplo. A letra E, que é Mi. A letra G, que é Sol. E a letra D, que é Ré. Aí, você conhecendo a letra, você já sabe a referência aí. Qual é o nome da nota que possui aquela corda. Isso é apenas um exemplo, né? Também no violão. É muito utilizado aí, no violão, essas letras aí, para determinar os acordes, né? Enfim. Ao conjunto de sinais que representam a escrita musical, como pautas, claves, notas, etc. Dá-se o nome de notação musical. Então, resumindo aqui. Notação musical é o quê? É tudo que você vê no pentagrama, né? É tudo que está escrito lá, na partitura. É super importante você conhecer cada sinal que está lá. Se você conhecer cada sinal que está lá, já é um passo enorme para você transmitir para o seu instrumento. E você conseguir tocar o que está escrito, né? Então, a música é uma... você tem que decifrar, né? É uma comunicação, é uma linguagem, né? Super importante. E decifrar esses sinais é o nosso objetivo aqui, né? E a notação musical, ela contempla todos esses sinais. Então, a partir do momento que você pegar uma partitura hoje, você já sabe, ó. Tem em mãos aqui uma notação musical. Tem em mãos aqui uma notação musical.